Quem tem juízo, não provoca não! É isso! É isso! É isso! Vamos assim! Que beleza! Que beleza! Que beleza, grande rio! Eu sou um velho peregrino, celestial perigo A raiz do pinaval, o caos dominava a terra e o céu Luminosidade, pelas minhas mãos, a humanidade infiel Vista em gratidão, céu de fogo, apagado Num dilúvio de poupar, nasce o mundo sem pecado Com a vida, ensinando amanhã Eu vi a resulião, que a chuva eu quis sair Alumiei o sol e prateei, Chelsea Chorei, chorei com a viação dividida E refriei meu lugar, que a vida Eu vi a resulião, que a chuva eu quis sair Alumiei o sol e prateei, Chelsea Chorei, chorei com a viação dividida E refriei meu lugar, que a vida Entre a fumaça, de castigos e altares Virei na canta, navegando de um mar E nos chamões, sabedoria E a ambição não traduziu Pera, eu tenho preto e a massa me espera Minhas pegadas mostram os caminhos O fará do santo, olhar que arrepia Defendendo a cria Encanto, cabuco, ponta, onça, girar História de pescador, caipira A lágua, a sagrada, quilombo, demarca o sertão Em quem juízo não provoca Corazinho, que a onça, vira que eu quero ver Homem, bicho, bicho, homem, tenho fome de vencer Resistir a lutar, sob a luz do luar O cajado bater Corazinho, que a onça, vira que eu quero ver Homem, bicho, bicho, homem, tenho fome de vencer Minha escola, ia, 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 acabou de chegar E me as mãos, eu sou um velho peregrino Que é feliz, eu sou a raiz do final O caos dominava Eu fizer o céu, e a mão de novidade Perlas minhas mãos, com a humanidade infernal Vista engravidar Jaca pela nação E chama de fogo apagado Num dilúvio de Tupã Nasce um mundo sem Deus que é o Navarrete Ensinando amanhã Eu vi a destruião e a chuva eu fiz sair A chuva eu fiz sair E vou te enxergar, chorei, chorei com a viação de medida E recriei meu lugar e a vida Eu vi a destruião e a chuva eu fiz sair Pai, eu vi o pão e fatiei, chorei, chorei com a viação de medida E recriei meu lugar e a vida Entre a fumaça de cachos e altares Virei cabra, nunca navegando pelo mar E fugiu, xatê e coletoria Na armazenção não traga o bem, eu pera Eu tenho preço, a mata me espera Minhas cegadas mostram os caminhos O faro aguçado, o olhar que arrepia Dependendo a cria, quem canta porra Conta a onça girar, história que pesca Tonta e vira, a água sagrada Que não me derrubar, que é meu Quem tem juízo, não provoca Que ele vira a onça, vira que eu quero ter Homem, isso bicho, homem tem um nome de neve Resistir a lutar, sob a luz do luar O cajado bateu, que é de mim vira a onça Virar que eu quero ter, homem tem um nome de neve Minha história, iaiã, acabou de chegar E devora você Que beleza, tiraram onda hein